Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora é e sempre. Amém. Aleluia. Ó Criador do Universo, a sombra e a luz alternais, e dando tempos ao tempo, dos seres todos cuidais. Qual pregoeiro do dia canta nas noites o galo, separa a noite e a noite, brilhando a luz no intervalo. Também por ele acordada, a estrela d'alva brilhante, expulsa o erro e a treva com sua luz radiante. Seu canto os mares acalma, ao navegante a vigora, A própria pedra da igreja, ouvindo o cântico, chora. Jesus, olhai os que tombam, o vosso olhar nos redime. Se nos olhais nos erguemos, e prantos lavam o crime. Ó luz divina, brilhai, tirai do sono o torpor. O nosso alento primeiro, entoi o vosso louvor. Ó Cristo Rei piedoso, a voz e ao Pai sumo bem. Glória e poder na unidade do Espírito Santo. Amém. Admirável é o Senhor nos altos céus, Aleluia! Deus é Rei e se vestiu de majestade, Revestiu-se de poder e de esplendor. Vós firmastes o universo inabalável. Vós firmastes o vosso trono desde a origem. Desde sempre, ó Senhor, vós existis. Levantaram as torrentes, ó Senhor. Levantaram as torrentes, Sua voz. Levantaram as torrentes, Seu fragor. Muito mais do que o fragor das grandes águas. Muito mais do que as ondas do oceano, Poderoso é o Senhor nos altos céus. Verdadeiros são os vossos testemunhos. Refuge a santidade em vossa casa, Pelos séculos do século, Senhor. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, Ao Deus que é, que era e que vem, Pelos séculos dos séculos. Amém. Admirável é o Senhor nos altos céus. Aleluia. Sois digno de louvor e de glória eternamente. Aleluia. Sois digno de louvor e de glória eternamente. Aleluia. No anel Synch. Amém. Louva e o Exaltaio, pelo século sem fim. Despenho de glória eternamente. Aleluia. Céus do Senhor, bendizei o Senhor. Anjos do Senhor, bendizei o Senhor. Águas do alto céu, bendizei o Senhor. Potências do Senhor, bendizei o Senhor Lua e Sol, bendizei o Senhor As Tuas estrelas, bendizei o Senhor Chuvas e ovários, bendizei o Senhor Brisas e ventos, bendizei o Senhor Fogo e calor, bendizei o Senhor Frio e ador, bendizei o Senhor Ovarios e garoas, bendizei o Senhor Deada e frio, bendizei o Senhor Gelos e neves, bendizei o Senhor Noites e dias, bendizei o Senhor Luzes e trevas, bendizei o Senhor Raios e nuvens, bendizei o Senhor Ilhas e terras, bendizei o Senhor Lovai-o e exaltai-o pelo século sem fim Montes e colinas, bendizei o Senhor Plantas da terra, bendizei o Senhor Mães e rios, bendizei o Senhor Fontes e nascentes, bendizei o Senhor Baleias e peixes, bendizei o Senhor Baleias e peixes, bendizei o Senhor Pássaros do céu, bendizei o Senhor Feras e rebanhos, bendizei o Senhor Filhos dos homens, bendizei o Senhor Filhos de Israel, bendizei o Senhor Lovai-o e exaltai-o pelo século sem fim Sacerdotes do Senhor, bendizei o Senhor Servos do Senhor, bendizei o Senhor Almas dos justos, bendizei o Senhor Santos e humildes, bendizei o Senhor Jovens, Misael, Ananias e Asanias Lovai-o e exaltai-o pelo século sem fim Ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Louvemos e exaltai-o pelo século sem fim Bendito sois, Senhor, no firmamento dos céus Sois digno de louvor e de glória eternamente Sois digno de louvor e de glória eternamente Aleluia Aleluia Louvai-o, Senhor Deus Louvai-o, Senhor Deus Nos altos céus, aleluia Louvai-o, no excelso firmamento Louvai-o, anjos céus, todos louvai-o Louvai-o, legiões celestiais Louvai-o, o sol e lua e bendizeio Louvai-o, vós estrelas reluzentes Louvai-o, céus dos céus e bendizeio Louvai-o, e vós águas que estáis por sobre os céus Louvai-o, em todos e bendiga o seu nome Porque mandou e logo tudo foi criado Instituiu todas as coisas para sempre E deu a tudo uma lei que é imutável Louvai-o, Senhor Deus, por toda a terra Louvai-o, o sol e lua e bendiga o seu nome Fogo e granizo e vós neves e neblinas Furacões que executais as suas ordens Montes todos e colinas, bendizeio Cedros todos e vós árvores, frutíferas Feras do mato e vós mansos animais Todos os répteis e os pássaros que voam Reis da terra, povos todos, bendizeio E vós príncipes e todos os juízes E vós homens e vós moças e rapazes Anciãos e criancinhas, bendizeio Louvai-o, o nome do Senhor, louvai-o, todos Porque somente o seu nome é excelso A majestade e esplendor de sua glória Ultrapassam em grandeza o céu e a terra Ele exaltou o seu povo eleito em poderio Ele é um motivo de louvor para os seus santos É um hino para os filhos de Israel Este povo que ele ama e lhe pertence Demos glória a Deus Pai onipotente E a seu Filho Jesus Cristo Senhor nosso E é um Espírito que habita em nosso peito Pelos séculos dos séculos Amém Louvai-o, Senhor Deus Nos altos céus Aleluia Assim fala o Senhor Deus Ó meu povo, vou abrir as vossas sepulturas E conduzir-vos para a terra de Israel E quando eu abrir as vossas sepulturas E vos fizer sair delas Saberei que eu sou o Senhor Porei em vós o meu Espírito para que vivais E vos colocarei em vossa terra Então sabereis que eu, o Senhor, digo e faço Oráculo do Senhor Cristo, Filho do Deus vivo Tende pena e compaixão Cristo, Filho do Deus vivo Tende pena e compaixão Glorioso está sentado À direita de Deus Pai Tende pena e compaixão Glória ao Pai e ao Filho E ao Espírito Santo Cristo, Filho do Deus vivo Tende pena e compaixão Enviando os doze apóstolos O Senhor recomendou-lhes E de as ovelhas extraviadas Da casa de Israel Bendito seja o Senhor Deus de Israel Bendito seja o Senhor Deus de Israel Porque a seu povo visitou e libertou E fez surgir um poderoso Salvador Na casa de Davi Seu servidor Como falara pela boca de seus santos Os profetas Os profetas desde os tempos mais antigos Para salvar-nos do poder dos inimigos E da mão de todos E da mão de todos quantos nos odeiam Assim mostrou misericórdia a nossos pais Recordando a sua santa aliança E o juramento abra o nosso pai De conceder-nos ser libertos do inimigo A Ele nós se vamos sem temor Em santidade e justiça Diante dEle Enquanto perdurarem nossos dias Serás profeta do Altíssimo Oh menino Pois irás andando à frente do Senhor Para aplanar e preparar os seus caminhos Anunciando ao seu povo Anunciando ao seu povo a salvação Que está na remissão de seus pecados Pela bondade e compaixão de nosso Deus Que é sobre nós Para brilhar o sol nascente Para iluminar a quantos jazem entre as trevas E na sombra da morte estão sentados E para dirigir os nossos passos E para dirigir os nossos passos Guiando-nos no caminho da paz Demos glória a Deus Pai onipotente E ao seu Filho Jesus Cristo Senhor nosso E ao Espírito que habita em nosso peito Pelos séculos dos séculos Amém Enviando os doze apóstolos O Senhor recomendou-lhes E de as ovelhas extraviadas Da casa de Isarão Roguemos a Deus que enviou o Espírito Santo Para ser luz santíssima no coração De todos os fiéis E digamos Iluminai Senhor o vosso povo Bendito sejais Senhor Deus Nossa luz Que para vossa glória Nos fizeste chegar a este novo dia Iluminai Senhor o vosso povo Vós que iluminastes o mundo Com a ressurreição do vosso Filho Fazer brilhar pelo ministério da Igreja Esta luz pascal Sobre a humanidade inteira Iluminai Senhor o vosso povo Vós que pelo Espírito da verdade Esclareceste os discípulos de vosso Filho Enviai a vossa Igreja este mesmo Espírito Para que ela permaneça sempre fiel A vossa mensagem Iluminai Senhor o vosso povo Luz dos povos Lembrai-vos daqueles que ainda vivem nas trevas E abri-lhes os olhos do coração Para que vos reconheçam como o único Deus verdadeiro Iluminai Senhor o vosso povo Pai nosso que estás nos céus Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia Nos dai hoje Perdoai-nos as nossas ofensas Assim como nós perdoamos A quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal Ó Deus, força daqueles que esperam em vós Seja favorável ao nosso apelo E como nada podemos em nossa fraqueza Dai-nos sempre o socorro da vossa graça Para que possamos querer e agir conforme vossa vontade Seguindo os vossos mandamentos Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho Na unidade do Espírito Santo Amém O Senhor nos abençoe Nos livre de todo o mal E nos conduz à vida eterna Amém Amém